Quem tá na linha comigo aqui é o prefeito do município de Mauá da Serra, é o Hermes Wichthoff, ele que vai trazer aqui informações pra gente, assumiu ali o governo municipal, tá fazendo ainda um raio-x, né, da prefeitura que ele herdou, algumas questões ainda que precisam ser resolvidas ali com a comunidade, e ele fala com a gente nesse momento. Prefeito Hermes, primeiramente, bom dia. Bom dia, Berimbau, bom dia a todos os ouvintes da Nova Era, especial nas populações lá de Mauá da Serra. E nós estamos aqui hoje em Curitiba, correndo atrás de alguns probleminhas aqui, correndo atrás também de obras pra Mauá, de algumas novidades, estamos falando aqui, mas agora daqui a pouco vou estar com o filho do governador, e ontem tivemos já com dois deputados, com Pedro Lupion, com o pessoal que tem aí nos dados uma mão aí. Bora Hermes, o começo de mandato, o prefeito ele fica angustiado, porque todo mundo que começa o mandato, ele quer impor o seu ritmo de trabalho, aquilo que ele planejou, aquilo que ele propôs durante a campanha. Mas geralmente ele começa o mandato engessado, porque ele tem que resolver problemas que não são seus, que foram herdados. Mauá da Serra está mais ou menos assim também, ou Hermes? Mauá da Serra acredito que esteja um pouquinho pior do que todas as situações. Eu acho que no Vale do Ivaí aí, a gente sabe das dificuldades de alguns presentes, alguns amigos da gente que têm passado dificuldades, e no Mauá não é diferente não, a gente tem encarado uma boca quente danada aí, porque são várias dívidas herdadas, são problemas com contratação de funcionários, são veículos quebrados, contas que têm que ser parceladas, e isso está nos trazendo um transtorno tão grande que, falar bem a verdade para você, não tenho dormido à noite, tenho que correr atrás aí, aponhar da cabeça aí para funcionar, para ver o que pode ser feito para amenizar essa situação, e voltar, pelo menos, os atendimentos prioritários à nossa população. Essa dívida que a prefeitura está herdando, que a administração herdou, já foi feito um levantamento, e qual o valor dessa dívida, Hermes? Então, Berimbau, uma das dívidas, a gente conseguiu fazer um parcelamento já do INSS, porque a gente estava sem certidão, e sem certidão você não consegue, né, relocar nada de recursos do governo estadual, não em federal, então a gente conseguiu fazer um parcelamento da dívida do INSS, da prefeitura aí, que é na faixa de um milhão, e um desquebrado aí, que já foi feito o parcelamento semana passada, vai ser pago uma parcela agora, para daí sair a certidão. Também temos uma dívida muito grande aí, que é uma dívida que já está na justiça, que a pessoa já ganhou, né, que é uma dívida de um RPPN, de um recurso aí que o prefeito tinha que ter transferido, não transferiu, também não guardou em conta, e também não deixou depositado em fórum, porque quando se há uma ação, todo mundo tem que se guardar o dinheiro, e infelizmente gastaram o dinheiro, que eu não sei onde foi colocado, não vou entrar nesse mérito. Era de uma obra? A dívida hoje é em torno de 3 milhões de reais, o dinheiro não está na conta e também não foi pago, e agora a juíza deu uma ordem para que a gente pague a conta, ou se não é uma multa de mil reais por dia sobre o meu CPF. Então eu tenho essa dívida de 3 milhões, tenho essa do INSS que vai dar aí na faixa de 1 milhão e 200, aí tem mais uma dívida de 720 mil, que já é um precatório que era para ter pago em 2015 e não foi pago, 2016 também não, e agora sobrou também para a gente pagar mais essa dívida, que está lá também para se pagar. E daí fora férias vencidas de funcionários, que todo funcionário público, quase a maioria, tem duas, três férias vencidas para pagar, aonde você faz uma conta simples de uma folha de pagamento de 1 milhão de reais, que é o total da nossa folha, vezes 33%, então são 300 e tantos mil reais de uma férias. Quando você tem duas, três, então o total hoje dá simplesmente em torno de 800 mil reais só de dívidas com férias vencidas de funcionários. Então hoje aí vamos se falar aí na casa de 5 milhões e meio até 6 milhões, a gente está acabando de apurar, fora essa dívida de 6 milhões de reais, ainda tem 23 veículos que estão aí entre quebrado, motor fundido, problema no câmbio, e também todos os veículos da prefeitura estão todos sem pneu, ônibus sem pneu, máquina sem pneu, e as estradas rurais todas acabadas, as ruas todas deterioradas, os prédios públicos também quando entrei dentro da prefeitura no dia 3, 2, 3 de janeiro, já não tinha nem como ficar lá dentro, porque derramava água nesse sentido de chuva até dentro do gabinete do prefeito, onde os móveis estavam apodrecendo. Então a gente teve que arrumar, já trocar as eternites, quebrada, dar uma pintura lá, porque a coisa estava muito feia e eu não consigo trabalhar dessa maneira. Então a gente tem tentado amenizar essa situação, só que isso tudo ainda dessas dívidas, não é o pior, o pior de tudo que a gente está enfrentando é a questão de algumas coisas a respeito de índice de folha de pagamento. O índice de folha está estourado também? Isso, é, hoje inclusive eu estou aqui no Tribunal de Contas, agora a gente está aqui dentro do Tribunal, a gente está fazendo reuniões aqui dentro, já tivemos duas reuniões, porque para a gente contratar hoje, nós temos um problema de escola rural, entre uma escola rural, Lino Pacífico, lá da Serra do Cadiato, tem a escola Seymave, e tem mais quatro escolas municipais e mais duas creches, que a gente precisa colocar para funcionar. E o município de Mauro da Serra é o único município, acho que do estado do Paraná, junto com o estado, que foi dado sete aulas de atividade por professor. Então hoje nós temos setenta e nove turmas, que cada turma dessa tem um professor e cada um tem o direito de tirar sete aulas de atividade. Com isso, eu preciso contratar aí hoje, no mínimo, vinte e sete, vinte e oito professores para colocar aí essas aulas de atividade para os nossos professores e abrir todas as escolas e colocar para funcionar. Só que a nossa folha de pagamento, mesmo com o dinheiro da repatriação que veio em dezembro, com aquele um por cento do FPM, ainda ela está dando cinquenta e um ponto e cinco por cento, que é o índice que você já não pode contratar mais, que é o índice que o Tribunal de Contas já não te autoriza a contratação. Então a gente está aqui no Tribunal hoje revendo essa situação, vendo com o pessoal se eles nos autorizam a contratar, porque se eu contrato professores e daí daqui um ano, daqui dois anos não homologo, eu sou obrigado a mandar esse funcionário embora e além de tudo vou ter problema ainda com as minhas contas, vou ficar com o CPF sujo e vou ficar também com as minhas contas reprovadas no Tribunal de Contas. E eu, graças a Deus, eu gosto de ser uma pessoa séria, honesta, não tenho nenhum processo, graças a Deus, minhas contas que já fui nas duas vezes prefeitas estão todas aprovadas, então eu não quero causar um transtorno para a minha família, nem para ninguém, nem para mim, de ter que ficar respondendo em Tribunal de Contas ou respondendo em promotoria, alguma coisa. Então a gente gosta de levar as coisas sérias e é para isso que eu estou aqui tentando resolver. Também não quero fechar escola nenhuma e também quero que fiquem abertas as escolas, só que isso dentro das possibilidades. Não fui eu que administrei os últimos quatro anos, eu sei que foi uma besteira muito grande pela ex-gestão que foi feita, na verdade não foi pensado os números, e se eles tivessem ganho a eleição, estariam hoje passando por essa mesma situação. Só que às vezes a cara de pau é maior, então você consegue falar, não, hoje não posso não sei o quê, eu já sou diferente, eu gosto de responder à altura, eu gosto de ser uma pessoa séria e eu não falo as coisas duas vezes, eu só falo uma vez. E eu fiz uma reunião inclusive com alguns pais, já avisei dessa situação, avisei do que está acontecendo com o índice, com essas coisas, mas infelizmente às vezes algumas pessoas não querem acreditar que Mauá está nessa situação hoje. Agora, até na reunião da MUVI, isso tem sido bastante debatido, que os prefeitos têm reclamado que hoje quem manda na prefeitura é o Tribunal de Contas, é o Ministério Público, porque às vezes você não tem recurso, mas chega uma hora que você tem que pagar algo, aí você também não pode contratar, mas também não pode deixar de dar atendimento para a população. Então, às vezes, criam alguns entraves, é praticamente impossível de resolver, né? É o que eu estou passando, você falou tudo aí, é o que eu estou passando, porque na verdade eu já fui até procurar o Ministério Público, já levei essas condições que a gente tem passado em Mauá, hoje estou aqui no Tribunal de Contas, porque na verdade a gente quer uma autorização, a gente quer fazer com certeza que a gente não vai ter um problema aí judicial, nem para mim, nem para a prefeitura, e nem para quem for contratado. Mas, infelizmente, às vezes as situações não são boas em contrato, como a gente está encarando em Mauá, e às vezes você não consegue desalinhar o fio, né? E eu estou nessa situação, mas eu tenho certeza que, com muita fé em Deus, com muito trabalho, a gente vai conseguir desenvolver tudo isso, vai colocar em funcionamento, se for preciso, a gente vai paralisar algumas escolas, e vamos fazer uma reforma nela, aproveitar para investir nas escolas, e abaixar esse índice até o meio do ano, e daí rever essa situação, e põe aí em funcionamento a partir do meio do ano, porque, infelizmente, eu não posso contratar ninguém, eu não tenho chefe de máquina hoje, eu não tenho chefe de obras, eu não tenho ninguém contratado quase, que são pessoas que deveriam ser meu cargo de confiança, e deveriam estar me ajudando. Mas, infelizmente, a gente está trabalhando com pouquíssimos funcionários, e tentando abaixar esse índice de folha de pagamento, mas eu também, enquanto eu não dar essas férias para esse pessoal que está lá e tudo, eu não vou conseguir abaixar. Então, talvez a gente dê uma paralisada nisso, vai dar uma conversada com o pessoal, e vamos ver o que sai daqui hoje, e tomar uma iniciativa entre amanhã e sexta-feira, se é isso mesmo, se a gente vai ter que paralisar ou se não vai paralisar. Isso vai ser em conjunto com o Câmara de Vereadores, vai ser em conjunto com a maioria da população, que eu espero o entendimento dessas pessoas, desses pais, mas se a gente tiver que fechar uma escola, a gente vai levar para outro lugar, até porque essa escola lá da Serra do Cadeado, se tiver que funcionar, elas são turmas pequenas, que hoje são uma turma com seis alunos, outra turma tem onze alunos, que eram as duas turmas que estavam funcionando o ano passado, são dezessete alunos, onde tem que ir duas professoras, tem que ir mais também um professor para dar aula de atividades, mais uma coordenadora, mais veladora de escola, mais vigia, então é uma despesa muito grande. Na verdade, se fosse para colocar em funcionamento real mesmo, teria que colocar as cinco turmas, até a quinta série, só que daí daria em torno de uns sessenta alunos, e isso daria um investimento um pouquinho maior, mas pelo menos estaria todas as turmas estudando, todos os alunos da Serra do Cadeado estudando, e sem precisar ir para Mauá, sem precisar andar de ônibus, e estaria estudando perto da casa, como manda a lei, como todos nós teremos para os nossos filhos. Mas, infelizmente, talvez no início agora, não consigo fazer isso, mas até o meio do ano, eu vou abaixar o índice da folha de pagamento, e aí consigo colocar dessa maneira. Então, eu vou tentar, que hoje sim, a gente está aqui, está o presidente da Câmara junto comigo, inclusive está um morador da Serra do Cadeado, que eu trouxe junto para acompanhar tudo isso, que é o Marcos, e a gente está aqui tentando, revendo, conversando com o advogado, conversando com o tribunal, e até amanhã, a gente vai tomar uma posição, e eu gostaria de voltar a falar de novo, essa situação aí na rádio, para a gente passar isso para a população. Exato. A gente volta a falar então, até o final dessa semana, e só um detalhe, essa dívida de 3 milhões, é uma obra que estava sendo realizada, e aí ela foi paralisada? Não, isso aí, foi em 2004, foi criada uma RPPN, uma reserva de patrimônio natural, que são aquelas matas. E esse serviço, você recebe o ICM ecológico. Mas o proprietário do terreno na época, ele criou uma ONG e tudo, e foi feito uma lei pela Câmara, foi visto com o IAP, com o Tribunal de Contas, aonde 50% desse valor, ficaria para o município, fazer investimento em ateus sanitários, em fazer coleta seletiva, algumas coisas, na coleta do lixo nosso da cidade, e investimento em estradas rurais. E 50% devolveria para essa RPPN, através de um instituto, que é o Instituto Monte Sinai, ou de ONG, que inclusive Mauá da Serra tem duas, e isso criou na época um investimento muito alto para a cidade, que na verdade trouxe esse ICM que a gente não arrecadava, e a gente começou a arrecadar. Na época era pouco, nós recebíamos em torno de 30 mil reais por mês, mas hoje Mauá da Serra arrecada com o ICM ecológico um valor aí de mais de 150 mil reais. Só que tendo que devolver 50% para a propriedade, onde está instalada essa RPPN, para cuidar dessas matas, para cada ano melhorar ainda mais, para preservar as nossas matas, os nossos pássaros e águas, as minas, as nascentes, e os outros 50% são investidos dentro do município. Só que infelizmente, nos quatro anos anteriores, não foi repassado para o proprietário, para o Instituto, nem para a ONG, e além de não foi repassado, ainda não foi deixado em conta. E isso que trouxe esse transtorno agora, que a pessoa recorreu na justiça, e foi visto que realmente, eles tinham direito nesse 50%. Então hoje essa dívida está em 3 milhões, mais ou menos, de reais. Hermes, queria agradecer a sua participação aqui, principalmente por prestar contas, por estar aqui à disposição, para esclarecer esses fatos, dizer que também nós estamos aqui à disposição. Qualquer novidade aí, você tem linha direta com a gente aqui, tá bom? Opa, eu que agradeço aí a abertura de vocês aí da rádio, gostaria de ir até sexta-feira, que a gente voltasse a conversar, e levasse para a população, tudo que tem acontecido, e vai acontecer em Mauá da Serra, e a gente passasse daí, essa situação já num geral, assim, a gente vai passar daí uma topografia, um raio-x, vamos dizer aí, de Mauá aí no geral. A gente vai passar para vocês, já para conhecimento da população e da região, todos esses acontecimentos. Então, até na sexta-feira, está se montando um relatório, tudo para passar para a imprensa, e também essa situação das escolas, dos professores, das subcontratações, até sexta-feira a gente vai resolver, e eu gostaria daí de voltar a falar. Então, meu, muito obrigado, que Deus abençoe a todos aí. Obrigado, obrigado. Está aí a participação, então, do prefeito direto da capital do estado, conversando com a nossa reportagem, e fazendo aí esses esclarecimentos importantes para o município de Mauá da Serra. Então, o prefeito citou aqui algumas informações sobre dívidas, como ele herdou o município, e alguns entraves, o prefeito chama de entraves, essa questão aí do índice da folha de pagamento, porque o terminal de contas reza que o município não pode gastar X a mais com folha de pagamento. Chegou lá na casa dos 51, 52, a prefeitura não pode contratar mais, e isso gera um transtorno, que o município precisa de funcionários para fazer a máquina funcionar. Em alguns municípios, esse índice, ele precisa ser revisto, e é isso que o prefeito está fazendo para tentar resolver essa questão dos professores de algumas escolas que ficam na zona rural. E outros temas aí também, a gente vai voltar essa semana ainda a falar com o prefeito Hermes Wichthoff.